O que é que você é o primeiro a morrer né? Não Eu vi ele saindo de carro Vamos lá Já saíram daqui? Agora pra onde? Vamos lá em cima ver, de repente a gente consegue ver lá em cima e a gente consegue mais fácil pra gente localizar eles Parece que tem pouca ameaça inimiga na sua área Saíram mesmo Dá uma parada aqui pra ver Bateu o pé mano Com ele jogado lá no meio lá do nada Ó o que que tem lá Já tem um L jogado aqui Será que ele fura pra rolar? Não Outra 1, atenção A rádio contra 1, a extração tá a caminho agora Eu tenho extensão já Eu tenho extensão Oi Tá acabando já Tá acabando já aqui, peraí É muita saudade né Esse é o carro deles Ah, saudadezinha Ah, ele deve tá no cocheio ainda não Eu vou voltem Outra 1, cuidado Tomei no esquadrão Tomei no esquadrão Tomei no esquadrão aí Tá, áudio Deve tá cocheio Ih, meu chará Vai Vai, carroscola gente Polição aqui Jogamos ele Jogamos ele Ih, que é Termina, se corte Eles ficaram para brigar Operaram errado em Operaram errado em Hã? Era dois ou uma? Tava bonito em Outra um, a gente avistou operadores inimigos perto de você Moça da blindagem aqui Oxe, espada, eu só tinha dois Bom galera, dois mil e um e um e um e um e um para chegar na ultima O que vocês querem fazer? A ultima Esse cara não ta dando não Vem, 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 tem que vir Vem galera, vem, vem Vai descer a coxinha ai Dudu ou vai para a ultima? Para a ultima Corre ai mano, dois minutos só para nós chegar lá Tá bacana cara, para Tá bacana, para descer a coxinha Vai descer a coxinha Vai descer a coxinha Vai descer a coxinha Não tem nada Não tem nada Estou no osso O chefe Aldar continuou em piromaníaco Tá perto dai, a cabeça dele ta prêmio Pega se quiser Vem pra na moto, vem pra na moto Vem pra na moto, vamo 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 Ataqueira e a vacuna Artecaira né VEM para a super quipe Que raiva Tem bastante? É isso ai, isso ai, o cara ta sabendo certinho Atenção, tem um esquadrão de operadores inimigos por perto Os caras já ta nervoso, já se fodeu ali As mina, as mina Granada a vontade ta vendo Diga onde você vai, eu vou barrendo O cara pulou, não pulou não Eu vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, opa galera Ai ó Falei que tiro Valeu rapaziada, valeu, na proxima vocês sentam de novo, valeu o fumacinho ai Eu nunca vi duas granada fazer tanta ruaça cara Pro time certo em Dudu, fala a verdade Pô, lógico cara Olha esse final Tem nem dúvida Dudu já era batando no lobby faz tempo já Vola vola galera